Bom dia galera, cuida rainha do peixe Cuida gente, olha Hoje eu tenho peixes especiais, tá? Olha, eu vou te mostrar o tipo de cabala Que eu tenho Olha do tamanho desta cabala Eita, e esse aqui só é a metade, tá? Perfeita Olha, olha, olha o tipo de cabala Perfeita, gente eu não tenho Caralho grande não, eu tenho um extra Cheio Tá vendo? Perfeito Sucesso papai Serra, cavala, ó, cheio de leite Cavalinha, atum, galo Pilombeta, gente, nós temos tudo Venha aqui, ó Tá? Cuida galera, cuida que É hoje, é hoje Venha cedo, porque senão a fila vai ser grande, tá? E a mulher passa no pix Tudo, tudo, olha, é show papai Tamo junto misturado, agora essa daqui é show Rapaz, mas olha Esse daqui, olha, tamanho do caralho Extra G Extra G Extra G Não é o cara grande não, é o extra G Extra G Cavala, linda Olha aí galera, olha Quem gosta de uma cavala mesmo Olha, de qualidade Novinha em folha, olha aí, ó Sucesso Só pra rainha do fechimento Sucesso Não é não, gente, bom dia, tá? Então seja bem-vindo, não é Jesus, tá? Geraltava, Sucesso É show papai, bom dia a todos E a mulher tem um nome porque tá aí o peixe, ó Vocês tão vendo, ó É qualidade, é Sucesso papai É a mulher representante feminina, vendedora de peixe da Itapol Guerreira Guerreira Então tamo aqui todos os dias pra entender bem vocês, tá bom? Tá bom, é show É show papai, tamo junto Valeu, Sucesso Um bom dia a todos O que você quer? A festa